Lote 191, fronte 2007, 8, tá aí, sinistro, pequena monta, o engramento, é de 500 em 500 eu tenho, 18.500 eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais, 8.500 eu tenho, 19.000, 19 eu tenho, oferta online, sinistro, pequena monta, alô Sumaré, alô Joinville, alô Volta Redonda, 20.500 eu tenho, 21.000 reais, oferta online, alô Nova Iorque, 21.000 reais, oferta online, a Singapura tá mandando oferta também, 21.500 eu tenho, é 21.500, é o mundo inteiro, 22.000 reais, oferta online, quem dá mais, 22.000, 22 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 22 eu tenho, 500, 22.500 eu tenho, oferta online, 22.500 online, 22.500 eu tenho, ah, direto de Nova Resende, 23 agora, Sumaré mandando, 23 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 23 eu tenho, oferta online por enquanto, 23.000 reais eu tenho, oferta, oferta online, não mais, 23 eu tenho, e vou vender, Doriuma, 23.000 reais, oferta online por enquanto, e se ninguém mais, eu vou vender, Doriuma, 23.000 reais, e se não mais, é venda online. lote 199, Ford, K18, 19, em leilão, o incremento, é de 500 em 500, eu tenho, oferta online, 24.500 eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais, 24.500 eu tenho, oferta, oferta online, não mais, 24.500 eu tenho, tá na cara do gol também, não é mesmo? 24.500, 24.500 reais eu tenho, oferta online, 25.000 eu tenho, 25 eu tenho, oferta auditório por enquanto, 25, 25 eu tenho, e se não mais, eu vou vender, Doriuma, 25.000 reais, eu tenho oferta auditório no paredão, e se ninguém mais, eu vou vender, Doriuma, 25.000 reais, pediu, tocou, ganhou, é venda, lote número 201, Audi A1, 12, 13, tá aí, Audi A1, o incremento é de 500 em 500, 33.500 reais, oferta online, quem dá mais, 33.500 eu tenho, 34, 34.000, 34.500, 35 agora aqui na primeira fileira, 35.000, quem dá mais 35.000, 35 agora aí, 500, 36 de azul lá no fundo, 36.500 de preto, 37 agora comigo, 37, 37.500 de preto, 37.500 eu tenho, 38.000, 38.000 eu tenho, 38.500 oferta, não mais, 38.500, 39.000, 39.000, 39 eu tenho, 39 de azul claro, 39.000, 39, não mais, 39 eu tenho, oferta auditório, e se não mais, eu vou vender, Doriuma, 39.000 reais e 500, 39.500 eu tenho, oferta auditório, e se 40.000, 40.000 reais eu tenho, oferta auditório, e se não mais, eu vou vender, Doriuma, 40.000 reais eu tenho, oferta na primeira fileira, e se não mais, eu vou vender, dole duas de azul claro, 40.000 reais, e se não mais, é venda. Lote número, 202 é leilão, Freelander, 289 é leilão, sinistro, pequena monta, veículo é blindado, 18.000 reais, oferta online, quem dá mais 8.000, é blindado, olha lá. 18.000 reais, oferta online, quem dá mais 8.000, 18 eu tenho, oferta online por enquanto, dá um start, 18.000 reais eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 18 eu tenho, e se ninguém mais, eu vou vender, dole uma, 18.000 reais, oferta online, e se ninguém mais, Eu vou vender Dole, duas e dezoito mil reais É venda online Lote número um, duzentos sete CNA, um ponto quatro, dezessete, dezessete Leilão, o incremento é de quinhentos E quinhentos, vinte e quatro mil Zazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz Eu tenho oferta auditória, por enquanto. E se não mais, estou pegando com 25.500, eu tenho. 26.000, eu tenho. 26.500, eu tenho. 26 é aqui. 26.500, eu tenho. A oferta auditória online. 26, oferta online. E se não mais, estou pegando o condicional online. Uma. 26.500, 27.000. 27, eu tenho oferta auditória. 27, eu tenho oferta auditória. 27.500, eu tenho oferta auditória. Por enquanto, 27.500, eu tenho. Uma. 27.500, eu tenho oferta auditória. E se não mais, 28.000, eu tenho oferta auditória. E se não mais, eu vou vender dole uma. 28.000 reais, oferta auditória. E se ninguém mais, eu vou vender dole duas. E 28.500, eu tenho. 28.500, oferta, oferta. Oferta auditória. E se não mais, eu vou vender dole uma. R$ 28.500 eu tenho oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole duas é R$ 28.500 E se não mais é venta Lote 210 Sandero 15 é leilão R$ 19.500 A oferta online O incremento é de R$ 500 em 500 Alô, recebe R$ 19.500 A oferta de lá, que ainda mais R$ 19.500 eu tenho a oferta online E R$ 20.000 R$ 20.000 a oferta online R$ 20.000 eu tenho dole uma R$ 20.000 a oferta online por enquanto Dá um F5 R$ 21.500 a oferta online R$ 21.500 eu tenho R$ 21.500 a oferta online R$ 22.000 a oferta online R$ 22.000 eu tenho oferta online Por enquanto R$ 22.000 eu tenho Não, não aperta mais Dá um F5 sempre F5 R$ 22.500 a oferta online E se não mais eu vou vender Dole uma R$ 22.500 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas E R$ 22.500 É venda online Atualiza a página de mils R$ 21.000 a oferta online R$ 21.000 a oferta online Eu tenho A oferta online por enquanto Eu tenho oferta online por enquanto E se não mais eu vou R$ 8.000 a oferta online Doze e oito eu tenho A oferta R$ 13.000 a oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole uma R$ 13.000 a oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas É venda Lote R$ 217 Em leilão Polo Sedão R$ 1.6 Comfortes R$ 13.13 Em leilão R$ 15.000 a oferta online O incremento também é de R$ 500 E R$ 500 R$ 15.000 a oferta online Alguém mais? R$ 15.000 eu tenho A oferta online E R$ 500 R$ 16.500 eu tenho A oferta online E se não mais eu estou pegando O condicional do Leão Vou vender Uma R$ 17.000 eu tenho Vou vender Uma R$ 17.000 eu tenho Oferta online Por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dole duas E R$ 17.000 A maior oferta online É venda Lote número R$ 219 Meriua Premium 12 12 Leilão R$ 11.200 R$ oferta online R$ 11.200 eu tenho E se não mais estou pegando O condicional do Leão R$ 11.200 eu tenho Oferta online E se não mais estou pegando O condicional Vou vender Dole duas E R$ 11.200 R$ e se não mais É venda E Joga E Joga Joga A D G E G G E vents E E Tchau, tchau.